A Prefeitura está promovendo, isso é muito bom para a gente poder curtir, sentir, sair um pouco da rotina e aproveitar o lazer, a oportunidade. É uma apresentação que ela não só vai ser bonita pelo que nós vamos assistir, mas ela é bonita pelo que ela constrói na vida de tanta gente, na vida de tantas crianças, na vida de tantas famílias. Música Eu acho assim, eu trouxe eles três porque eu quero que eles vejam também, né? Assim, que é uma iniciativa para eles aprenderem a ler mais, se esforçar, para um dia entrar na Ucrástica cidadã também, né? Para ser uma pessoa cidadã de bem, né? Porque na comunidade onde eu moro é muito assim, né? Mais ou menos, aí ele para não ficar solto na rua, essas coisas. Na Ucrástica estava muito legal. Música 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 Música